Caia a tarde feito um piaduto E um bêbado trajando um ludo E lembrou carlitos a lua Tal qual a dona de um bordel E de a cada estrela fria Um brilho de anuguel E nuvens lá no matabotão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco Um bêbado com chapéu coco Fazia irreverências mil Na noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do ir quando tem frio Com tanta gente que partiram Um rabo de foguete Choram A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices Na noite do Brasil Mas sei Que uma dor assim Pongente Não há de ser inutilmente A esperança A esperança Dança Dança Na corda bamba de sombrinha Em cada passo Em cada passo dessa linha Pode se machucar Alança A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar Meu Brasil Que sonha Que sonha